Eu sei que você fala por aí que não Me jura, pede, pega o meu coração Agora eu pego a ver, eu vou procurar Galeração, simulatinhos no chão Quando eu compro, eu era sua direção O nosso combinado era a margar Olha, pô! O nosso combinado é a casa Que cheira do amor no ar Que cheira do amor no ar O nosso combinado é a minha vida O meu coração é o meu coração E o meu coração é o meu coração E o meu coração é o meu coração E o meu coração é o meu coração Chame, chame! Ô Luana! Volta cá, Luana! Chame! Eu senti você na loucura e camão Não me jura, pede, pega o seu coração Mas a margarida é a minha vida Eu era sua ótima distração E meu corpo era sua direção O nosso combinado era a margar